E a gente começa o BG deste feriadão, indo para o Vale do Bucuri. O Dia do Trabalhador movimentou a manhã dessa quarta-feira em Teoflotone. Teve comemoração com shows, corrida rústica e caminhada pela paz. Paz em Teoflotone. Onde é que cê tá, Fantone? De começo, nós estamos na Praça Tiradentes, que é o centro das atenções desse dia 1º de maio. As comemorações da festa do Trabalhador em Teoflotone começaram na noite de terça-feira, com shows do Expo Minas. E na manhã de quarta-feira, com uma corrida rústica, shows, caminhada pela paz. E ainda oportunidade para que as pessoas possam se confraternizar, para que as pessoas possam trocar informações. E principalmente, sei lá, pela paz. Porque esse convívio do esporte, da cultura, do lazer, da música, do canto, tudo isso contribui para que Teoflotone possa ter mais paz. Esse é o espírito do 1º de maio com o centro de Teoflotone, a Praça Tiradentes, mais uma vez, tomada por pessoas em busca de comemorar esse dia. Afinal de contas, o Dia do Trabalhador é nosso. Tem gente que trabalha, tem gente que descansa, tem gente que comemora. Mas o importante é que as pessoas participam em clima de paz, tranquilidade. As forças de segurança, evidentemente, também estão presentes nessa festa, mas sem nenhum problema. Então, a paz reinou e a alegria reinou nessa comemoração do dia 1º de maio, na noite de terça-feira e manhã de quarta-feira, Teoflotone e Nico Mendes, feliz dia do Trabalhador para todos, com as imagens de Vitor Cui e Fantônia Pesso para o Balão Geral. Parabéns aos dois exímios trabalhadores do Jequitão e do Mucuri, Vitor Cui e Fantônia Pesso. Obrigado, viu, Fantônia. Nós estamos aqui trabalhando firme e forte.